E como é que pode, Eu posso entregar a minha vida plenamente. Bem de início, isto não é possível, não é? Você vai começando a entregar as coisas menores, as coisas mais simples, que são os seus costumes. Então, você quer se entregar um dia ao único? Você comece por listar todos os seus hábitos, todas as coisas com as quais você está habituado. E vai eliminando um por um, vai eliminando todos os hábitos. Deixe de ter hábitos, deixe de ter costumes, é assim que se começa. Então, se você está habituado a se vestir de uma certa forma, você corte isto. Se você está habituado a comer certas coisas e não outras, corte isso. Se desabitue disso e passe a lançar a mão de outras. Enfim, você vai começando por entregar todos os seus hábitos. E a uma certa altura, você começa a entregar coisas mais importantes. Mas se você não entrega os seus hábitos, você nem chega a perceber as outras coisas que você tem que entregar. As outras coisas que deviam ser entregues, você as usa naturalmente. Sem nem perceber que você pode também entregar aquilo. Mas tem que começar pelos hábitos. Se não começa pelos hábitos, não chega a uma entrega maior. E então, se vocês um dia encontrarem uma pessoa totalmente entregue ou relativamente entregue, vocês vão notar que ela não tem hábitos, que ela não tem costumes. Portanto, é uma pessoa mais livre e também deveria ser mais fácil lidar com ela. Mas como nós temos muitos hábitos, não temos o hábito de liberar uma pessoa. É meio mental tudo isso, mas é assim.